Sejam bem-vindos ao programa tão limpinho e bem-cuidado quanto o Rio Sena em Paris. Hoje é dia de falar sobre a situação do país. Ninguém melhor que o que o grande doutor Enéas Carneiro na mesa branca do Ratinho. É com você, Ratinho. Paulo Emílio, seu cavalo velho bigoludo. O Brasil tá mais perdido que o morgado no rodízio vegano. A situação por aqui tá tão ferrada que nem venezuelano quer vir pra cá. A vontade é de descer o cacete nesses picareta, porque aqui tem café no bule. O Brasil aqui, ó, cenário político tá mais triste que a Playboy da Hortência. Mas pra falar dessa pirambeira, tem o barba de pia chava Enéas Carneiro. Vai ao xarope! Boa tarde, Emílio e Palermas desse programa. Já fui muito no Ratinho denunciar Jorge Soros na década de 90, quando ninguém sabia. Tenho que concordar com o senhor Ratinho. A situação do Brasil está mais feia que a dona Ruth Rohn se chupando cana. É uma calamidade. O governo está gastando mais do que o Delari em balada de herdeiro. E as taxas e impostos, tá rindo, né? Porque vai junto. Estão sendo introduzidas na cloaca do povo. O grosso finalmente está entrando. O brasileiro está mais dolorido que a atriz que contracena com o Kid Bengala. O que ainda difere o Brasil da Coreia do Norte é que ainda não comemos cachorro. Meu nome é Enéas e minha raiva dura 56 dias e não estou mais com sinusite. Vai, Emílio!